Vou ensinar agora para você 11 horas florido, 11 horas bonita aqui gente Esse daqui é colorido que eu coloquei, já está começando a sair as mudinhas, as florzinhas aí E eu vou ensinar agora aqui para vocês um adulto bem simples, um adulto bem fácil aqui ó Eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês, é só você vir aqui ó E colocar aqui no seu vaso aos poucos e deixe ele escorrendo aí devagarzinho gente Você vai colocar essa aplicação aqui uma vez por semana e seu 11 horas ele vai dar muito flor e vai ficar muito lindo aí Esse daqui é porque está começando a abrir agora, mas mais tarde eu mostro outro vídeo aí para vocês Coloca os poucos, vai colocando, né Tim que adubo é esse ó, bem simples de você fazer Você pega 2 litros de água, água sem cloro, temperatura ambiente, uma colher bem generosa de açafrão em pó É isso aí gente, esse adubo é bom demais, eu não falo açafrão aqui para me putar nas minhas plantas Você faz, mistura ele aqui e rega suas plantas, qualquer tipo de planta, você rega uma vez por semana